Comercial Japa Espirro Escalpelar Atenção, esse comercial possui um alto nível de frames ultra flicantes Se você possui algum histórico de eclipsia no seu DNA, vaze logo daqui Por primeiro vez que venha, acação está com um louco em paz Tchau, tchau. Clique no link abaixo do vídeo e entre na comunidade oficial do Zé Graça no Orcote.